Andei pela vida perdido Prisioneiro do mundo tão mal Mas Jesus com amor me livrou da prisão Vida nova encontrei paz real Sou livre afinal do pecado Sou livre da dor e do mal Pelo sangue de Cristo derramado na cruz Sou livre afinal por Jesus Se as trevas da vida lhe envolvem Esperança não há em teu ser Entregue a Cristo o teu coração Ele então transformará o teu viver Sou livre afinal do pecado Sou livre da dor e do mal Pelo sangue de Cristo derramado na cruz Sou livre afinal Sou livre afinal Livre afinal Por Jesus